Olá, tudo bem? Você está aqui na companhia do cantor Jefferson Alves. Musicalizando, falando de música. Quando eu não canto, eu falo de música. Quando eu não falo de música, eu canto. Pois bem, me siga no Instagram, Assis Jefferson. Assis Jefferson. Eu tenho um canal no YouTube, Cantor Jefferson Alves. Se inscreve no meu canal, será um prazer recebê-lo, recebê-lo, ok? Vamos falar de música? Meu nicho aqui é musical, meu nicho aqui é música. Então, vamos falar de música. Estou trazendo aqui uma série de vídeos falando a respeito de respiração, de técnicas vocais. E nesse momento, a gente vai adentrar agora, fiz a série de vídeos, vamos adentrar num mecanismo que é importantíssimo. Diafragma. O que é o diafragma? Cantor Jefferson Alves, o que é o diafragma? O diafragma nada mais é do que um músculo entre o peito e a barriga, que regula a quantidade de ar. Que você respira e expira ao respirar. Cantar com diafragma é uma frase, e eu quero que você guarde isso, porque é importante, é importante você guardar isso. Porque o diafragma é um músculo, o diafragma é um músculo, e quando você canta, você usa esse músculo chamado diafragma, e este músculo é importante. É por isso que você tem que aprendê-lo, aprender a usá-lo de forma técnica, você tem que aprender a usá-lo de forma técnica. Porque você aprendê-lo, porque você aprendê-lo de forma certa, de forma correta, dentro da técnica de respiração, inspirando e expirando, inspirando e expirando, quando você canta, você usando ele de forma certa e dentro da técnica certa, para você é sucesso, para você é sucesso. Por quê? Porque se você fizer o uso certo do diafragma, esse músculo que fica entre o peito e a barriga, ele fica entre o peito e a barriga, e aí, no momento em que você está fazendo o uso desse músculo chamado diafragma, o que acontece? Você está, você inspira, e você expira. Você vê que eu falei, mas eu estava falando, mas eu estava segurando, certo? Então agora, preste atenção, ó, Estou falando, estou falando, estou falando, estou falando, estou falando, mas, entendeu? O meu diafragma, eu ainda, eu não liberei, eu não liberei o músculo. Agora eu vou liberar e você vai ver a reação, ó. Você viu durante quanto tempo eu falei? E você viu durante quanto tempo eu falando, eu consegui conter o ar que eu inspirei, 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 inspirei não, inspirei, você viu quanto tempo eu segurei? Então é isso. Esse é o exercício que a maioria das pessoas que cantam profissionalmente, aprendem a realizar, através do diafragma, através, né, do diafragma, através do diafragma. Beleza. Como cantar com o diafragma? Você vai inspirar, expandindo o peito contra o diafragma. Entre no caso do tempo, o diafragma fica entre o peito e a barriga. É um músculo que fica entre o peito e a barriga. Então você vai fazer o que? Você vai fazer o que eu fiz aqui, ó. Inspirando. Né? Aqui, ó. Tá cheio, você tá vendo? E agora, ó. Viu? A diferença? Dá diferença, tá? Aí, você inspira, você expande o peito.